A sua fidelidade ao procurar este espaço em que podemos compartilhar juntos da Palavra de Deus verdadeiramente alegra o meu coração. Sinto-me um homem privilegiado para poder compartilhar consigo alguns princípios que nos garantem uma vida melhor. E no dia de hoje eu gostava de o encorajar a criar hábitos que determinem um futuro glorioso para si. Sabe, nós somos o resultado das decisões que tomamos ou tomamos. O nosso hoje é o resultado daquilo que nós determinamos e nós fizemos no nosso passado. Hoje nós podemos semear e plantar algo excelente para que venhamos a colher no nosso futuro. É no dia de hoje que nós podemos determinar e mudar os nossos hábitos, os nossos costumes, as nossas ações e a nossa sementeira. É muito importante nós entendermos isso. A escolha é nossa. Muitas vezes nós passamos a responsabilidade para Deus, mas a escolha é nossa. No livro de Deuteronómio, no capítulo 30 e no versículo 19, nós encontramos Somos nós que escolhemos. Deus colocou a vida e a morte, a bênção e a maldição, a escolha é nossa. Nós determinamos o que nós escolhemos. Deus aconselha-nos a escolher a vida, escolher a bênção, para que desfrutemos não apenas nós, mas também os nossos filhos. Isso fala-nos de futuro, fala-nos de algo que é transgeracional, que alcançará os nossos filhos, netos, bisnetos, trisnetos e por aí fora. E a bênção de Deus é para ser desfrutada por cada um dos seus filhos. Deixe-me dizer-lhe, no dia de hoje, são os nossos hábitos que nos garantem um futuro fantástico ou não. Por isso eu o encorajo a plantar, no dia de hoje, sementes de vitória. Procure alguém a quem você pode dar uma palavra de ânimo, de encorajamento, afeto, carinho. Procure alguém a quem pode plantar uma atitude de entusiasmo, de vitória. Uma palavra que levante essa pessoa que está abatida, que está cansada. Procure alguém, inclusive, que esteja em situação financeira adversa. Plante uma semente financeira na vida dessa pessoa. Há um grande segredo que nós aprendemos com a semente. É que a semente tem em si mesmo a capacidade, o poder invisível, de se reproduzir conforme a sua espécie. E a garantia que nós temos na palavra de Deus é que, enquanto a terra durar, não cessará nem a sementeira, nem a colheita. Por isso nós sabemos que tudo aquilo que semeamos, nós iremos colher. Se semeamos bem, colheremos o bem. Se semeamos mal, colheremos o mal. E a perspectiva divina, a perspectiva de Deus, para mim e para si, é que nós aprendamos a semear o bem. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 9, está escrito, E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo seifaremos, se não houvermos desfalecido. Escute bem, não nos cansemos de fazer o bem. Plante hoje, hoje, no dia que se chama hoje. Plante o bem. Não se canse de fazer o bem. Não permita que frustrações, desânimos, ingratidões o levem a deixar de praticar o bem. Faça o bem hoje. O seu futuro será grandioso. O seu futuro atrairá à sua vida uma colheita de coisas boas. E deixem-me dizer-lhe uma vez mais, Juntos e em Deus faremos proezas.